Salve meus consagrados, eu sou o Alfinete da Taverneira e bem-vindos ao Taverne Skiver para mais um vídeo no canal. Hoje estamos no nosso segundo episódio do playthrough de Skyrim. Vamos dar continuidade onde a gente parou, a gente estava aqui no palácio do Jarbar Groove, aqui em Whiterun. Nós vamos conversar com o Farangar. Olá, Farangar. Beleza. Beleza. Beleza, aqui em... peraí, objetos, deve terem livros. A gente tem que ler faíscas. Pronto, agora eu sei usar o feitiço de faíscas. Vamos embora para o Whiterun. Beleza, nós fomos lá naquele lugar, lá que é um... Uma catatumba, catapumba, catumba, sei lá o nome daquilo. Não, não estou mais em Whiterun. Por que o mapa está mostrando como se eu estivesse? Mapa Mundi. Opa, peraí que eu estou perdido. Aqui, né? Para isso, eu tenho que voltar lá em... perto de Riverwood, para depois subir nos Cataratas Funebres. Vamos lá, então, né? Falta faz um cavalo. Estou no caminho para a Solitude, para se juntar na Legião. Um Império Unido é melhor para todo mundo. Nossa Senhora! Tentando matar o Alce aqui, mas o Alce é brabo. Aí, morreu. Tem que levar carne, porque às vezes eu vou precisar de carne para... Isso é um churrasco, né? Beleza, chegamos de volta nesta plaquinha aqui. Lembra que eu li esta plaquinha no último vídeo? Agora a gente vai seguir por aqui. Estamos perto de Riverwood ali. Aqui a gente sobe para cima, né? Porque subir para baixo não dá. Faleceu. Virou pastel, o lobo. Meu personagem está cansando bastante, hein? Nossa, temos o que lá? Acho que é ladrões, né? Aquilo lá. Sabe aquela história? É, atire primeiro e pergunte depois. É, só que é aquela velha história. Acerte primeiro e pergunte depois, não é? Aham. Opa. Errei de novo. Na bunda. Vamos lá. Ouro. Não deixou a porqueria da flecha. Não é sempre que a gente consegue recuperar a flecha, né? Às vezes a gente consegue. Aqui temos algumas flechinhas. Arco de caça. Beleza, é um arco um pouco melhor que o nosso, né? Vou pegar essas flechas de volta. Vamos ver aqui objetos, armas. Nós temos o arco longo que dá 8 e o arco de caça dá 9. Vamos pegar então o arco de caça aqui. Arco de caça. Ele é mais bonito também, né? É um pouco mais forte. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Temos... Opa, era o ouro que eu queria. Não é uma bandeja. Ó, temos outro bandido aqui. Calma aí. Calma aí. Virou pastel. Azul, a ouro e cadê minhas flechas aqui? Ouro. Vamos pegando o ouro, porque o ouro é importante. Estamos seguindo a escalada pela montanha, até a catatumba, catumba, catarumba, sei lá, catarata. Túmulos da catarata funebres explorado. Aqui. É treta, não é? Tem mais uns bichos aqui em cima, não tem? Não era aqui que tinha um daqueles bichos lá, grandão? Não. Aqui tinha uns bandidos. Eita. Faleceu. Boa. Boa. Caraca. Por que eu estou tão ruim de mira? Errei toda a minha mira. Errei todos os meus tiros, quer dizer. Parece que ele teria caído para lá. Virou pastel. Virou pastel. Opa! Virou pastel. Olha o maldito esquiver. Olha o maldito esquiver. Olá, eu sou um esquiver. Bem-vindos à toverta do esquiver. Às vezes tem ouro, às vezes, dentro deles. Não, só tem uma cauda mesmo. Eu não quero uma cauda de esquiver. Elmo de ferro da 16 de proteção. E esse aqui é o elmo famoso do Skyrim, né? Ah, vestuário. Elmo de ferro. Dá um pouco menos, mas eu vou tirar esse elmo imperial, pelo menos. Tem muita teia aqui, hein? Tem cara de tearanha. Beleza, tá tudo calmo por enquanto, hein? Tá estranho isso aqui. Virou pastel. Bom, beleza. É cobra. Cobra. Ele parece um golfinho, sei lá. Fácil. Tem alguma coisa aqui pra cima? Não. Tem umas caudas de esquiver. Não, não é cauda de esquiver. Aqui tem uns esquiver, não tem? Que vem aqui. Aquelas porcaria. Ou não é aqui? Ah, sabia. Eu lembrava desse lugar aqui. Ah, essa área aqui é muito difícil. Ai, tem mais um. Rui que não dá pra pegar as flechas sempre, né? Isso é uma porcaria. E aí, tem mais uma porcaria. Volta. Volta. Ferida. Ó, passei de nível. Muito bom. E aí, tem mais um. E aí, tem mais. E aí, tem mais. Você fez isso. Você matou. Agora, corta-me lá antes de tudo que mais apareça. Sim, a corda. Eu sei como funciona. A corda, as marcas, a porta, a porta... Help me lá e eu vou te mostrar. Você não acredita o poder que os Nordos colocaram lá. Não parece que eu poderia mover. Você tem que me cortar primeiro. Você, por aqui. Está saindo. Eu posso sentir isso. Você foda-se. Por que eu deveria compartilhar com alguém? Eu fiz isso. Droga. Volta aqui, seu corpo. Ele me escutou o garro de ouro. Diário do Orwell. Seguindo. Eu já estou ligado. Opa, errei. Volta para onde você estava. Vou pegar um novo nível aqui. Vamos colocar a resistência de novo. Cadê a nossa arquearia? Opa. Requer 28. Eu tenho 20. Aqui eu já posso desbloquear? Não. Vamos juntar pontos de perk por enquanto. Enquanto eu não vou com o nível suficiente para poder botar mais alguma coisa ali. aqui, né? Deita. Ô, seu drago. Pinto não dorme. Está tão bonitinho dormindo. Opa. Cadê a espada? Me dá a espada aí. Tem que dar uma desperta aqui, ó. Opa. Não deu, é esperto. Foi? Deixa eu ver. É, eu morri, mas tudo bem. É, mas ficou. Ficou ativado. Opa. Não? Sim. Vai ser forte, hein. Droga. Eu queria tirar o negócio para ele passar em cima, mas não deu. Ei. Eu sei que eu estou abaixo, que eu vou morrer. Ai, ai, ai. Ele não passou ali, droga. Acho que ele ia passar ali e não passou. Tem magia de cura ainda? Ah, eu tenho. Vou botar aqui no F aqui. Só um pouco de magia, né? Pronto. Só um pouco de magia, né? Tchau. Um monte cada vez. Droga. Tchau. 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 Virou pastel também 11, ó, tá começando a melhorar, hein Armas, 11 Esse aqui é 10 Cada vez melhor, hein Não, Tia, calma, tio Resente eu tô chegando, deixa eu pegar tu dormindo Muito bom Ué Deixa eu ser o cagado Vambora, seguindo aqui Virou pastel Tchau 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 Basta Beleza, virou pastel Tá usando essas flechas aqui, são um pouquinho melhor Cadê a outra que eu tinha jogado? Aqui Ah, não sei, não vou conseguir pegar Achei que embaixo tem um troll, não tem? Sei lá, não vou nem entrar lá Não me lembro mais direito onde é que tem os inimigos Não me lembro mais direito onde é que tem os inimigos Não me lembro mais direito onde é que tem os inimigos Estão indo cada vez mais fundo Cada vez mais na treta E aí E aí Virar pastel, virar pastel E aí E aí E aí Beleza, aqui é onde a gente usa a garra A gente tem que fazer o seguinte Tem que vir aqui Acho que ela... opa Ela está em vários, né? Garra de ouro É aqui, ó Urso Brabuleta Coruja Coruja Aí Fechou Aqui Aqui Acho que tem mais um inimigo chato ainda, não tem? Palavra de brandeira A gente tem que ter aprendido Força Deve ser o dono do negócio aí, né? Da força Vou botar o nosso grito aqui também Eu não desbloquear, eu não tenho almas, é verdade Opa, peraí, onde é que eu estou indo? Calma lá Isso, se tranca aí Então O senhor do fosco da Pedra do dragão Beleza Completamos a A dungeon Passagem secreta Para Skyrim Beleza, agora a gente tem que voltar Estar em Dragão's Ridge Paringar, meu velho amigo Minha terminologia é claramente na primeira era ou até mais cedo Estou convencido, que isto é uma cópia de um texto muito mais velho Talvez Deixando-se apenas depois do dragão Se assim, eu poderia usar isto para cruzar a referência os nomes com outros textos mais velhos Bom, eu estou feliz que você está fazendo progresso Minha empreendedora está ansiosa para ter algumas respostas tangíveis Oh, não tem medo O Jarl himself finalmente tomou um interesse Então eu estou agora capaz de dar a maior parte do meu tempo para essa pesquisa O tempo está chegando, Paringar, não se esqueça Isso não é uma questão teórica Deixando-se voltou Sim, sim, não se preocupe Mesmo que a chance de ver um dragão Estar em perto de um grande Seria tremendamente valorável Agora, deixe-me mostrar algo mais que eu encontrei Muito intrigante Eu acho que seus empreendedores podem estar interessados também Hum? Ah, sim, o Jarl's protégê Voltou do Bleakfalse Barrow Ha, você não morreu, parece Ah, a dragão do Bleakfalse Barrow Parece que você está em cima das próprias frutas que o Jarl envia meu caminho Então é onde o seu trabalho acaba e a minha começa O trabalho do mente, infelizmente desvaluado em Skyrim Minha associação aqui estará orgulhosa de ver seu empreendedor Ela descobriu seu lugar Por isso que ela ainda não tem que compartilhar com ela Então sua informação foi correta depois E nós temos nosso amigo aqui para agradecer por nos recuperar Você entrou em Bleakfalse Barrow e conseguiu isso? Boa trabalho Só enviando-me uma cópia quando você decíferiu Mas você precisa chegar em uma vez Um dragão foi mostrado perto Você deveria vir também Um dragão? Que emocionante! Onde foi visto? O que foi fazendo? Eu vou levar isso um pouco mais sério sobre nós Se o dragão decide atacar o Whiterun Eu não sei se nós podemos parar Vamos lá Vamos lá Vamos embora então Então Virilef dizia que você veio da Vestas Tauras? Sim, meu senhor Diga-me o que você me disse sobre o dragão Oh, isso é certo Eu vi ela vir do sul Foi falsa Falser do que eu nunca vi O que ele fez? Ele atacou a Tauras Tauras? Não, meu senhor Ele estava apenas caindo em frente quando eu saí Eu nunca passei tão rápido na minha vida Eu pensei que ele viria para mim Certo Boa trabalho, senhor Eu vou levar isso daqui Vamos lá Vamos lá para a barriga Para alguma comida e resta Vamos lá Irilef Você melhor pegar alguns guardiais E chegar lá Eu já me pedi Minha Eu já me pedi Boa Não me falo Não há tempo para estar na ceração, meu amigo Eu preciso de sua ajuda Eu quero você ir com Irilef E ajudar ela a lutar contra esse dragão Você sobreviveu Helgen Então você tem mais experiência com dragões Do que qualquer outro aqui Mas eu não esqueci o serviço que você fez para mim Em retirar a Tauras Tauras Para Farangar Como um tópico de minha esteja Eu instruí a Avanichi Que você seja permitido Para comprar propriedade na cidade E, por favor Acerte esse dono Do meu armário pessoal Eu deveria vir aqui Eu vou deixar meu flight Para ver a Ilete E encontrar a Ilete Perto da torre da refugia ocidental Eu preciso de vocês aqui Eu preciso de vocês trabalhando Para defender a cidade contra esses dragões Como você comandou Uma última coisa, Irilef Isso não é uma missão de morte ou glória Eu preciso de saber O que estamos lidando Não se preocupe, meu senhor Eu sou a alma Beleza Bom pessoal A gente finalizou a missão Túbulo Black Fowls E comecemos A ascensão do dragão Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Porque a gente já conseguiu completar Uma missãozinha ali Que é até um pouquinho longa A gente tem que fazer toda aquela exploração E vou separar por Essa outra missão Para um outro vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo de Skyrim Da nossa série que nós estamos fazendo E até o próximo vídeo O que tal os guia a todos vocês?